A FIC 34, não é isso? Dá pra direita, dá pra direita Vamos recorrer, vai ficar mais à direita Vamos recorrer aqui mais à direita Então cadê a lista, Anjo aí? Aqui, os vereadores, né? A caneta dele, o desíguo aí Ok Prazerinho, Lúcio As vereadoras assinadas Durante, não é isso? Aí, você vai cantando isso aí Moço, agora Tom, Luiz, eu estou aqui Vamos 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 Então, Moço, Magalhães São Moço, Moço Obrigado. 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 Boa sorte. Obrigado. Obrigado.